Justiça Sobre o tempo e o índice do crime que estava avançado Numa venda de beira de estrada, um fato se deu antes de um feriado Lá estavam os bons no gatilho, aquele ambiente estava carregado Foi entrando um homem sem camisa e pelos presentes foi observado E pedi no refrigerante, não der importância ao homem mal trajado A saída ele disse ao vendeio, com voz de temor bastante assustado A polícia já vem no meu rastro, com toda certeza vou ser revistado Faz favor de esconder minha arma, é de grande estima meu bote importado Num balaio atrás do balcão, o vendeiro escondeu e ficou bem guardado Os presentes que ouviu a conversa, aquele instante o exemplo seguiu Guarde aí nossas armas também, vamos dar um golpe naqueles vadios Negociante já foi recolhendo, aquele montante do armamento frio O balaio ficou pela boca, com uma toalha o veleiro cobriu A polícia invadiu a vendinha, cumprindo com garra a dura lição E o homem, o tal sem camisa, foi ponto de início da operação Ele então se recuou dizendo, não é necessário em mim por as mãos Só de arma de todo calibre, o balaio está cheio atrás do balcão Ao lavar a prisão em flagrante, após o vendeiro ter sido enquadrado Disse o homem, o tal sem camisa, a polícia é glória e o bandido é atrasado Não me julgue que fui dedo duro, eu fui personagem de esquema montado Aos senhores então me apresento, eu sou na comarca o novo delegado É Belém e Dorivan, a dupla do Aham Arrimou, né? Aham, aham, a cobra está chegando Vamos passar mais uma vez o telefone de contato, deixar as considerações Quero agradecer a vocês pela presença É isso aí, é só falar com o Raposão, né? No telefone lá que está aí no rodapé, já, 9903, é isso? 9993 0067, né? É isso aí, está passando aqui no rodapé Se quiser pedir uma moda para nós também, 6784262550 6784262550 A vez o pessoal quer fazer uma produção de CD Isso, aí fala diretamente com delay Pedir material Material, umas modas, tem umas modinhas lá escritas também, né? Tem O Raposão liga, o Raposão É isso aí O Raposão encaminha tudo aí Beleza Se quiser mandar dinheiro para nós também, não tem problema Não, mas aí passa por aqui primeiro e deixa um pouquinho, porque a coisa aqui está preta É, né? Não faça a cerimônia Só ligar e pedir uma conta que nós mandamos Eita, coisa boa Delay e Dorivan Obrigado a vocês pela presença aqui no Certo da Infesta Que Deus abençoe a carreira de vocês Pode falar Nós te agradecemos Obrigado A direção desse programa A TV, né? Aos amigos, aos telespectadores Que tu lerou nós aí, mais uma vez O programa não é um programa grande, mas é um programa velho Nós já estamos com 14 anos no ar Isso é sinal que, né? Tem audiência e tem que fazer mal do outro lado, tá bagunçado, mas tem gerência, né? Tem, tá bagunçado, mas tem gerência Tem qualidade Tem gerência, tem qualidade Tem gente na direção Isso Tem um programa 14 anos no ar, né? Não é fácil, não Eu sei como é que é E um abraçadão Já estamos lá indo, né? Já, já estamos indo Vamos cantar mais uma música Vamos despedir para nós cantar mais uma música Vamos cantar lá É Vamos, vamos, vamos Vamos, então, deixar nosso abraço a todos Então, que Deus, nossa aparecida Proteja a todos Um tchau, tchau do Delay E um tchau, tchau do Dorivan E vamos cantar mais essa Com certeza Obrigado a vocês Vamos com Deus Muito sucesso Nós vamos para o nosso apoio cultural Depois dessa música Voltamos com Jéssica e Gerson Júnior E vamos para o nosso apoio cultural